A Fórmula 1 é o campeonato mais difícil do automobilismo mundial. Muitos pilotos tiveram que lutar por anos para vencer o tão sonhado título. Mas outros tiveram mais sorte e ganharam seus primeiros campeonatos de forma precoce. Hoje vamos destar os 5 pilotos mais jovens a conquistar o título mundial de Fórmula 1. A corrida de estreia de Fittipaldi foi no grande prêmio da Grã-Bretanha em Brands Hatt. Mesmo largando nas últimas posições, terminou a prova em oitavo. Três semanas depois, em Hockenheim, marcaria seus primeiros pontos, com um quarto lugar. No final daquele ano, em Monza, seu companheiro de equipe, o austríaco Joachim Hintz, morreu após escolher de seu carro na curva parabólica. A Lotus de luto retirou-se por duas corridas e voltou no penúltimo GP da temporada, em um Atkins Glam. Nesse dia, Emerson venceu sua primeira corrida e, ao mesmo tempo, impediu seus adversários de alcançarem a pontuação de Hintz. Que assim, sagrou-se o primeiro e, até hoje, o único campeão póstumo da Fórmula 1. O ano de 1971 não viu vitórias de Emerson, embora sua atuação consistente lhe tenha garantido três pódios. Em 1972, com cinco vitórias, Fittipaldi tornou-se campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1, com 25 anos, 8 meses e 9 dias. Record que se manteve por mais de três décadas. Logo na sua segunda corrida na categoria, Verstappen, correndo pela Toro Rosso, alcançou o sétimo lugar no Grande Prêmio da Malásia de 2015, tornando-se o mais jovem piloto a pontuar na Fórmula 1, com apenas 17 anos e 180 dias de idade. Em 5 de maio de 2016, dias após o Grande Prêmio da Rússia, a equipe Red Bull promoveu a troca do então titular Daniel Kivic pelo jovem Max Verstappen. Na sua primeira corrida pela equipe no Grande Prêmio da Espanha de 2016, após a colisão de Hamilton e Rosberg, Max herdou a liderança, e mesmo sob pressão de Kimi Raikkonen da Ferrari, o holandês manteve a dianteira até a vitória. Com esse resultado, alcançou quatro marcas históricas na Fórmula 1. O mais jovem piloto a liderar uma prova, subir ao pódio e vencer uma corrida, por extensão. Tornou-se também o primeiro holandês a vencer na Fórmula 1. Na temporada de 2021, considerada a mais disputada de dos últimos tempos, Verstappen e Hamilton lutaram pelo campeonato até a última rodada. Os dois pilotos foram empatados no número de pontos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Esta corrida acabou ficando marcada pelas polêmicas decisões do diretor de provas, Michael Masi, que interferiram no resultado. Após a colisão do piloto canadense, Nicholas Latifi, com a barreira de proteção da Curva 14, a cinco voltas do final, Masi ordenou que retardatários não poderiam ultrapassar. Pouco depois, o chefe da Red Bull, Christian Rohner, enviou uma mensagem de rádio para Masi, pedindo-lhe para reorganizar o pelotão, o que era contrário às regras, já que na penúltima volta, apenas alguns carros selecionados foram avisados para se desvencilharam. Então, a direção decidiu reiniciar a prova no final da mesma volta, e não no da seguinte, como ditam os regulamentos desportivos. Nesse interim, Verstappen fez a sua parada e colocou pneus macios novos, enquanto a Mercedes e Hamilton optaram por continuar na pista, com pneus duros bem usados. Assim, logo após a relargada, Verstappen ultrapassou Hamilton na última volta, sagrando-se campeão mundial de Fórmula 1. Em 2001, Alonso disputou sua primeira temporada de Fórmula 1, correndo pela Minardi, mas devido à falta de competitividade em seu carro, Alonso nada pôde fazer. Depois de um ano como piloto reserva, Alonso foi contratado pela Renault em 2003. Em 22 de março de 2003, com 21 anos, 7 meses e 22 dias, no Grande Prêmio da Malásia, tornou-se o piloto mais jovem a conseguir uma pole position. Alonso também conseguiu ser o piloto mais novo a ganhar um Grande Prêmio, o Grande Prêmio da Hungria, do mesmo ano, com 22 anos e 26 dias. Em 20 de março de 2005, no Grande Prêmio da Malásia, consegue a sua segunda vitória e torna-se o primeiro piloto espoel a liderar o Mundial de Fórmula 1. Em 25 de setembro de 2005, no Grande Prêmio do Brasil, Alonso sagrou-se o mais jovem campeão da história da Fórmula 1, com 24 anos e 56 dias, derrubando o recorde anterior de Emerson Fittipaldi, campeão com 24 anos, 8 meses e 29 dias. Hamilton foi anunciado para correr pela McLaren na temporada de 2007. Em seu primeiro GP na categoria, o GP da Austrália, conseguiu um terceiro lugar. A sua primeira vitória foi no Grande Prêmio do Canadá de 2007. Nessa temporada, teve problemas com seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, que acusava a equipe de favorecer o piloto britânico. Hamilton estava com o título da temporada de 2007 nas mãos, porém, ele cometeu erros nas duas últimas corridas e o campeão foi Kimi Raikkonen. No ano seguinte, Hamilton consagrou-se campeão mundial ao ficar em quinto lugar no Grande Prêmio do Brasil de 2008. A disputa só foi decidida na última volta, onde Hamilton, que tinha perdido a posição para Sebastian Vettel, recuperou a mesma ao ultrapassar Tim Glock. O britânico entrou para a história na época como o piloto mais novo a ser campeão, aos 23 anos, 9 meses e 26 dias, além de ser o primeiro campeão negro da Fórmula 1. Beto teve o início de carreira meteórica. Iniciou na Fórmula 1 pela BMW Sauber, substituindo o acidentado Robert Kubica, e já de cara pontuou em sua primeira corrida na carreira. No ano seguinte, já correndo pela Toro Rosso, Beto fez uma prova brilhante, marcou a pole e conquistou a vitória no GP da Itália. Na época, ele foi o mais jovem a conquistar tais feitos. No ano seguinte, passou a correr pela Red Bull e deu à equipe a primeira vitória em um GP. No final do ano, ele conquistou o vice-campeonato. O piloto alemão começou a temporada de 2010 marcando a pole position nas duas primeiras etapas. No entanto, por problemas no carro, acabou perdendo a liderança, inclusive sendo obrigado a abandonar na segunda corrida. A primeira vitória na temporada veio na terceira corrida, o Grande Prêmio da Malásia, quando superou o companheiro de equipe Mark Webber, que chegou em segunda. Em 14 de novembro, Beto tornou-se campeão da categoria. Após vencer a última corrida da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, Beto tornou-se o campeão mais jovem da história, com 23 anos, 4 meses e 11 dias. Beto também se tornou o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a ser campeão sem ter liderado o campeonato antes da última prova. Se você gostou de saber quais foram os pilotos mais jovens a ser campeões da Fórmula 1, deixe seu like, compartilhe e curte o vídeo. Ah, e comente qual vídeo você quer ver no canal. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri